Música As brincadeiras, tanto as lúdicas quanto as educativas, tem um impacto muito saudável na vida das crianças. E elas desenvolvem habilidades sociais, cognitivas, físicas e socioafetivas. E Araraquara tem um papel muito importante nesse quesito. Araraquara tem o dia do brincar, idealizado e coordenado por ele aqui, o José Carlos Porçani que está ao meu lado. E para quem não conhece, o que é o dia do brincar? O dia do brincar começou-se como uma reunião em São Paulo, na Associação Paulista de Medicina. Onde eles gostariam, junto com a Associação de Brinquedoteca, onde eles gostariam que fizesse uma lei em Araraquara que todos os hospitais tivessem uma brinquedoteca, principalmente para aquelas crianças doentes. Segundo o orientador médico lá, diretor, ele disse-me que a criança com um presentinho mesmo doente tem uma recuperação de 20% a 30%. Isso, quando nós viemos para Araraquara, fiz a lei, no início do mandato do Marcelo Barbieri, e colocamos em prática num parque infantil, porque eu tinha já uma experiência lá na Sábisa, a entidade que eu comando. E o primeiro ano foi um sucesso. 4 mil crianças, ocupamos só a frente e uma lateral do parque. Agora nós já estamos no oitavo dia do brincar. Eu estou sabendo aí que tem muitos parceiros, né? Muita gente já fechada com vocês. Sim. Nós, com esses oito anos, a experiência cada vez vai aumentando. E quando termina o dia do brincar, nós já sentamos, marcamos uma reunião para ver o que não deu errado, e o que deu certo e o que falta para a gente completar. Hoje, nós estamos aí com uma parte de segurança tremenda, a polícia militar, a polícia rodoviária, a guarda municipal, o trânsito, o tiro de guerra, que a maior preocupação nossa é com a segurança das crianças. Por isso que a gente pede para os pais acompanharem as crianças, virem brincar com a criança. O pai já rodou pião, mas a criança não conhece. A mãe, o pai jogou peteca, a criança não sabe o que é. Pula a corda, é difícil você ver uma criança hoje pulando a corda. Isso vai ter cem tipos de atividade aqui nesse dia. Você já citou algumas aí, a corda, o pião, mas deve ter muito mais coisas, mais opções. Aquelas brincadeiras de criança que hoje a tecnologia não deixa a criança conhecer, vai ter aqui. Não vamos ensinar o CEROL na linha, não tem nada disso. Nós vamos ter uma parte educativa também, onde o corpo de bombeiro estará uns brinquedos móveis, inflável, que vai ensinar o primeiro salvamento. Vamos trazer o canil do 13º, que nunca participou, essa vez vai estar o canil aqui também. A polícia rodoviária deverá trazer o vigilante Carlos, que já está com os seus 85 anos. Vai vir a moto, aquele Vox primeiro. O corpo de bombeiro, enfim, o corpo de bombeiro estará mostrando para a criança. A criança tem que aprender qual é o papel do corpo de bombeiro. Por que a criança não pode estar no banco sem o cinto de segurança. Tudo isso nós vamos mostrar. Nós vamos ter uma estação onde vamos mostrar também onde a criança, onde hoje nós fazemos aquela garrafa pet e faz o mosquê, para pegar o mosquito da dengue. Então tudo isso o povo vai poder aprender. E além das brincadeiras, pintura, que a Unesp cada vez, a Unip, a Uniara, cada vez traz uma atividade. Os escoteiros vão estar presentes. Hoje a Aráquara tem dois grupos de escoteiros. Também temos desbravadores também que vêm participar. Enfim, há uma infinidade de pessoas. Hoje nós temos 600 pessoas que vêm contribuir como voluntários. Inclusive funcionários do município que vêm como voluntários nesse dia trabalhar. A educação vai estar presente, a defesa civil, a saúde. Enfim, todos estarão aqui presentes mostrando para nós o que é de bom. Mas tudo isso, quando eu fui para São Paulo, nós tivemos que formar um grupo. Eu não posso esquecer da presidente da brinquedoteca na região, a Lucie Corrêa. O Henrique Saniotto, o Leonardo Saniotto, o Sérgio Bergantin, o Pedro Voni. É um grupo de pessoas que nós sentamos e fazemos várias reuniões durante o ano para chegar nesse ponto final. Eu espero que esse ano seja um dos melhores. A gente está mostrando agora algumas imagens das edições passadas. E a expectativa para esse ano é de um público cada vez maior, né? Sim. Segundo a Polícia Militar, no último ano tinha 15 mil crianças. Esperamos que esse ano repasse as 15 mil crianças. E nós estaremos aí oferecendo suco de soja, leite de soja, suco de laranja, água filtrada em saquinhos, pipoca, água do doce. Porque os clubes de serviço, os seis rotas do clube de Araraquara, estarão também presentes fazendo a distribuição. Então você vê, a Secretaria, todas as Secretarias da Prefeitura têm colaborado conosco. Isso aí partiu dentro da Secretaria da Assistência Social. Hoje todos os CRAs estarão aqui presentes. Enfim, todos estarão como voluntários. E o município não terá nenhum gasto. Tá ótimo. E também não posso esquecer do Fundo Social de Solidariedade, que sempre foi um companheiro nosso em todos os 8 anos de festa. Tá ótimo, Porçane. Muito obrigado. Então só relembrando, é no próximo dia 22, das 8 da manhã à 1 da tarde, aqui no Parque Infantil. Esse endereço todo mundo conhece. Ele vai estar cheio da Rua 3 à Rua 4, lotadinho. Basta comparecer, brincar, porque é tudo gratuito. Eu sou Cláudio Dias, para a TV Câmara. Música 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 Legenda Adriana Zanotto